Galera, boa tarde. Serra de Petrópolis, nesse exato momento, ó. Serra não é pra Madures, hein, ó. Vamos no off-road aqui, vamos embora. Ó lá, o cara até parou, desistiu de ir, vamos embora, gente. Ih, deu ruim lá na frente, ó. Bora, filho. Desculpa, filho, desculpa. Caralho. Aí, ó, tudo ruim, ó. Caralho, parou a porra toda lá, ó. Olha isso, ó. Não tem como, ó. Não façam isso, hein. Não façam isso. Mas se tá ruim, vai piorar. Tá? Não tem como. Eu não fico. Tá? Não façam isso, tá? Não recomendo fazer. Mas eu não fico. Desculpa, é o demais. Mas não dá pra ficar. Não dá. Por favor, que vocês não tem noção. Se tá ruim, vai piorar. Essa é a minha mensagem pra vocês aí, ó. Não, se tá ruim, vai piorar. Não... Ah. Ah. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti